VINCULANDO PROCURADOR NA SESSÃO Será apresentada a tela RELAÇÃO DE PRESENTES. Clique no botão GERAR COMPOSIÇÃO INICIAL DOS PARTICIPANTES. O sistema retornará a seguinte mensagem. A composição será gerada e uma nova tela será apresentada. No campo PROCURADOR, digite o nome desejado. Este campo é autocompletável. Clique no nome correspondente ao desejado. Depois, clique no botão CONTINUAR. O PROCURADOR somente conseguirá ter acesso aos processos de uma determinada sessão depois de executados os procedimentos aqui apresentados.